Eu sei o que era assim E me adobar de mim Eu sei, já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei, tenho que ir embora Você pensou que eu não fosse mais Deixar Mas se enganou Um sonho a mais Eu pensei Que vou sofrer Pois não posso lhe esquecer Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Que eu não fosse E me deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Viver sem ninguém Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei